É, 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 o vilão dos fluxos, te levando pro Mandelão Tomar no cu de São Paulo, não vou entender legal não, porra Cês ficarem de guarda-chuva aí na porra do baile, maior calorzão, vai se foder Não conhece com nóis não, calor desses nós tá bebendo Cês tiram onda indo pro baile e ficando levantando o guarda-chuva, tomando cu, porra Senão que nós não vim, não, 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 não Não posta vídeo como a mina, só falar de crime e droga Tomei quadro dos policiais, os cara gravar quase chora Não posta vídeo como a mina, só falar de crime e droga Tomei quadro dos policiais, os cara gravar quase chora No Henrique de São Mateus, elas vem jogando a chota Enquanto por aí, por dentro, rodou, fala bosta No Henrique de São Mateus, elas vem jogando a chota No Henrique de São Mateus, elas vem jogando a chota Enquanto por aí, por dentro, rodou, fala bosta Enquanto por aí, por dentro, rodou, fala bosta Vem pra cidade, teira dentes, só puta gostosa Vem pra São Mateus, só puta gostosa Enquanto por aí, por dentro, rodou, fala bosta No Henrique de São Mateus, ela joga, joga a chota No Henrique de São Mateus, ela joga, joga a chota No Henrique de São Mateus, ela joga, joga a chota No Henrique de São Mateus, chega ou sai da frente Chega ou sai da frente Chega ou sai da frente Não posta vídeo como a mina, só falar de crime e droga Tomei quadro dos policiais, os cara gravar quase chora No Henrique de São Mateus, elas vem jogando a chota Enquanto por aí, por dentro, rodou, fala bosta No Henrique de São Mateus, elas vem joga, joga a chota No Henrique de São Mateus, elas vem joga, joga a chota Enquanto por aí, por dentro, rodou, fala bosta Enquanto por aí, por dentro, rodou, fala bosta Vem pra cidade, teira dentes, só puta gostosa Vem pra São Mateus, só puta gostosa Enquanto por aí, por dentro, rodou, fala bosta No Henrique de São Mateus, ela joga, joga a chota No Henrique de São Mateus, ela joga, joga a chota No Henrique de São Mateus, ela joga, joga a chota No Henrique de São Mateus, chega ou sai da frente Chega ou sai da frente Chega ou sai da frente A CIDADE NO BRASIL